Ah, vai dar pra ver, né? Mas, gente, todas essas artes pintadas ali, ó, de preto e branco, é tudo do Diego. Tá desde aqui, ó, tem uma aqui que você sempre vê, essa, essa, essa e tem mais um cadinho pro lado de lá. É isso aí. Diego, muito obrigado mais uma vez. Fala um pouco sobre você, de onde veio o Diego, como surgiu toda essa arte na sua vida. Galera, uma coisa que é importante, põe aqui em cima, Tia, rapidão. Nosso primeiro convidado. Acabei de fazer. Olha aqui, galera, sou foda, deixei aqui, ó, pra jogar um xadrez com ele. E ele, vou bagunçar aqui, ó, vou bagunçar pra garantir que sou eu, depois eu peço pra ele ver se ele consegue montar, vamos ver. Ó, baguncei. Bagunça bem. Ó, vai conversando, bagunça mais. Filha da puta, né? Galera, eu sou um artista, pô. Galera, o nosso Cubo Mágico estava montadinho aqui, ó. O Diego, nosso primeiro convidado a conseguir montar o Cubo Mágico aqui, hein, galera? Gente, eu vou te falar. É, eu homenageei isso aqui ao Valdemir. É, você fez, meus parabéns, que é uma arte maravilhosa. Mas o Valdemir sempre me encorajou a fazer isso aqui do Caipiras Cast e eu nunca tive a capacidade, porém, um dia vou ter. Em breve você volta. Muito obrigado mais uma vez. E vamos falar um pouco sobre você. Primeiramente, eu queria agradecer a vocês pelo convite, né? E também pelo presente que vocês me deixaram aqui. É muito bom estar aqui conversando com vocês. É, então, vou estar falando um pouquinho sobre mim. É, eu vim de família simples, simples mesmo. E sempre morei em sítio. Você vê de sítio, cara? Eu sempre morei em sítio. Mas você tem que montar um? Olha, que legal. Sempre morei em vários lugares. Você é igual eu, cigano. É. É isso. A mãozinha. Você é natural da onde? A mãozinha. Põe aqui, Tió. É, eu nasci em Morragudo. Mas fui criado em um monte de lugar, tipo... Cara, vim de Morragudo também, cara. Que legal. Caraca, velho. Que negócio doido. Vocês são só dois irmãos separados na maternidade? Não assistiram na Manel Martins também, não, né? Eu não cheguei a estudar lá. E é isso aí, cara. Mas e aí? Como é que foi essa vida lá? Ah, era bom. Era muito divertido. A vida de sítio é muito boa, né? É bom pra caramba, velho. É. É muito bom mesmo. Então, acho que nessa infância eu não tenho que reclamar, né? E essa parte de artistas já veio de lá ou não? Começou de lá. Sério? Começou de lá. Começou na época que a minha avó, ela tem aquele esquadro, sabe? Aquele esquadro antigo que tem as pessoas, avós, casamento. Aí fizeram uma pintura dela e do meu avô na frente do sítio. Na frente do sítio, assim. Caraca, que legal. Com fusquinha lá atrás, um fusquinha verde. Tipo no muro, assim, você diz? Tipo, à frente do sítio, um monte de pé de manga. Lá atrás um... Tinha... Que legal, velho. Um negócio de lenha, pra fazer lenha. E fizeram essa arte. E era uma coisa que me impressionou na época. Me impressionou bastante. Aí, pra ajudar, minha mãe sempre foi apaixonada em receitas, fazer coisa de comer. E ela tinha um livro. Um livro cheio de receita. Aí ela escrevia, desenhava. Ela tá até assistindo, eu acho. Como chama tua mãe? Diana. Um grande abraço, dona Diana. Manda um bolo pra nós. E nesse livro eu gostava de ver. Minha mãe também, na época, ela desenhava muito bem. Aí meu irmão também. Mas o que foi o gatilho que eu falo foi na época que foi uma excursão de escola. A gente foi pra Cândido Portinário. A gente também foi pra São Paulo, no Museu de Artes. A gente foi... Um monte de museu. Isso que incentivava bem mais. Legal, legal. Aí isso foi me encorajando bem mais a explorar essa coisa que eu gostava. Porque na infância, eu nunca fui muito bom com esportes. Nunca fui bom. Então eu falei assim, poxa, eu não sou bom com esportes, o que eu vou fazer? Aí eu tentava me adaptar ao que eu era bom. E o que eu era bom. Desenhar e coisas de estratégia. Que foi o xadrez também. Xadrez e dama. Xadrez e dama. O pessoal jogando bola lá na quadra. E eu e um amigo meu jogando xadrez e dama. Que é o Felipe. Se você estiver assistindo o Felipe. Cara, a tua câmera é essa aqui. Pode falar com ele aqui, ó. Tá direto pra você aqui, ó. Põe aqui em cima, Ti, rapidão. Galera, quem sabe jogar isso aqui é uma arte. Isso aqui é uma arte maravilhosa. Chama xadrez. E eu, se tudo der certo, a gente vai jogar aqui hoje pra vocês verem. Continua, desculpa. E a gente jogava. A gente jogava e eu não era o bom com esportes físicos, né? Então, eu tentava me adaptar. E aí, que, entanto, comecei a treinar no desenho. Aí, conforme eu era de família bem simples, que meu pai trabalhava na usina. E a gente ajudava no sítio que podia. Eu e meu irmão, que tratava dos animais. Então, sempre que eu podia, eu desenhava. Com lápis mesmo, um 2B simples e um papel. Pronto, vamos lá desenhando. Começava por ali. Aí, depois, comecei a trabalhar. Tive umas condições de melhor de comprar material. E eu fui treinando, vendo vídeos, sabe? Pra explorar mais as coisas... As técnicas, né? Se for analisar, assim. É, técnicas e também, tipo assim, materiais. Porque a gente não tem conhecimento de material. Esse material vai ajudar nisso. A gente não sabe. Pra facilitar, você fala. Pra facilitar, isso mesmo. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Quando você começou. Esses primeiros rabiscos, assim, artes, né? Entre os 10 e os 12. Novíssimo. Entre os 10 e os 12. Novíssimo. 10, 12 anos, caramba. Rapaz, quem me dera... Eu não sei até hoje, na verdade, né? E eu acho, assim, que essa arte de desenhar é realmente maravilhosa, velho. De verdade. Pra você chegar nesse ponto em específico de saber desenhar ali, E ter o dom de passar por um papel Tudo que você tá sentindo. Você é louco. É fantástico. É fantástico isso aí. E você lembra da primeira arte que você criou? Eu lembro. Uma das primeiras. Foi, na época, um trabalho de escola. Se eu não me engano, foi o professor Paulo.